Tem mais uma notícia da Fazenda aí, né, Ciro? Na verdade, tem a ver com a Fazenda, mas ao mesmo tempo não tem. Porque Lucas Buda, ele revelou o cachê que foi oferecido a ele para ele ir para a Fazenda. Ele não passou o valor para o Brasil que deu certo, mas ele revelou em outro lugar. Vamos ler aqui a matéria. Canalha, canalha, canalha. O Lucas Henrique Buda confirmou que foi convidado para a 16ª temporada de A Fazenda. O ex-BBB recusou o cachê de R$ 70 mil porque não queria largar o mestrado, além de ter outros projetos pessoais em andamento. Ele negou que declinou porque descobriu que Camila Moura, sua ex-mulher, também estaria no elenco. Ele deu aí uma entrevista para um podcast que eu não vou falar o nome, porque ele não falou para a gente. Canalha, canalha. É, aí ele moscou, né? Aí ele falou que, negou que ele não foi para a Fazenda por causa da Camila, ele falou que na fase da vida que estou não vale a pena, né? Eu avaliei se pela grana vale a pena abrir mão do mestrado que estou terminando e fazer em uma faculdade federal. Fiz concurso público para entrar lá, era o centro da minha vida. Fora isso, tenho projetos aqui fora e aí não valeu a pena. Blá, 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 blá. É isso, Ciro. A Record ofereceu 70 mil reais para o Lucas Buda e ele disse não. Cara, é... É um... Assim, eu acho que ele está certo, na verdade, né? Ele precisava entrar na Fazenda? Não precisava. Não foi para o BBB esse ano, né? Já está bem exposto aí. Já, né? Foi um nome aí que... Porra, muito falado na internet esse ano. Eu acho que ele está com um engajamento bom no Instagram dele, né? Pelo que eu vejo, assim. Ele cria um conteúdo ali e tal. Então, assim, eu acho que ele não está precisando da Fazenda, tá ligado? Quem precisa é a Camila Moura aí, né? Essa, sim. Essa não estava no BBB. A gente só sabia quem ela era por conta do Instagram lá, dela, né? Essas coisas. Mas... Fora isso... Não, né? Eu acho que o Buda está certo, sim, né? Acho que, porra, está certo ele, né? Você toparia ganhar 70 mil reais de cachê para ficar numa casa junto com o Gisele Bicalho, Ciro? Cara, é um cachê meio baixo, né? Para isso, sim. Mas é dinheiro, né? Dinheiro é foda, né? É foda negar dinheiro, né? Porra, dinheiro é... Querendo ou não, né, galera? É o que move, né? É o que move a gente, né? Sem o dinheiro... A gente não come, né? A gente não faz nada, né, porra? Sei lá, velho. Difícil, né? Uma pergunta muito difícil essa, viu? Mas, em compensação, você iria ficar junto com o Sacha Bali e Zé Love também, né? Tem que pensar pelo lado positivo. E até esse prêmio aí. Tem que pensar sempre no copo meio cheio, né? Não no copo meio vazio. Mas acho que nesse sentido eu penso meio parecido com o Lucas Buda, assim, né? Você tem que avaliar também como que está a sua vida naquele momento. Pô, vale a pena você abdicar de... Vale a pena, tipo assim, pô, vou jogar para cima o canal aqui para entrar na Fazenda, tá ligado? Porra, para mim não, tá ligado? Não quero isso, assim. Tipo, está de boa, tá ligado? É, pô, tá, beleza, né? Acho que está certo o Buda, defendo o Buda nessa aí. Eu acho que ele deve estar ganhando mais que isso aí, né? Então está certo ele, velho. Eu estou esperando o SBT ainda me chamar para o show do milhão para eu largar aqui do Brasil que deu certo. Vou ganhar um milhão de reais, aí eu falo, galera, ó, porra... Mas todo mundo vê, né, que eu vou ganhar um milhão de reais, aí não tem como eu... Não dá para esconder, né? Não dá para esconder, né? É mentira, mas eu acho que eu não ganho um milhão não no show do milhão. Acho que uns 200 mil eu acho que eu consigo, eu acho, né, enfim. Ciro, vamos mandar um abraço aqui para o Aurélio Bore, Bore, né, Borete, aqui, que mandou R$10,90 e não falou nada. Só mandou R$10,90 só. Grande beijo para o Aurélio aí, né? Eu amo gente assim. E aí